Irrigação ligada com o gerador solar, o equipamento está sendo abastecido por essa caixa d'água, a água tendo acesso aqui, motor funcionando, apoia na carga, equipamento trabalhando normalmente. A água tendo acesso ao gerador solar, o equipamento está sendo abastecido por essa caixa d'água e o equipamento está sendo abastecido por essa caixa d'água e o equipamento está sendo abastecido por essa caixa d'água.